Já está disponível no portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o sistema de divulgação de candidaturas, chamado de Divulga Can Contas. Este sistema disponibiliza as principais informações de todos os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Com o fim das convenções partidárias, em 5 de agosto, passa a contar o prazo para que os partidos, federações e coligações possam pedir o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, que se encerra no dia 15 deste mês. Na ferramenta, é possível consultar as candidaturas por município e por cargo, encontrar detalhes da situação de deferimento ou não dos candidatos que pediram registro, além dos bens declarados à Justiça Eleitoral. As informações das prestações de contas dos candidatos são disponibilizadas online, à medida que os dados chegam à Justiça Eleitoral. Assim, o cidadão pode acompanhar como seu candidato ou candidata gasta os recursos dos fundos eleitoral e partidário, que serão mantidos pelos impostos pagos pela população. Nestas eleições, os catarinenses vão votar para eleger um presidente da República, um governador, um senador, além de 16 deputados federais. Com a ferramenta disponibilizada pelo TSE, também vão poder acompanhar como os 40 deputados estaduais que estarão nessas cadeiras a partir de 2023, gastaram os recursos públicos durante a campanha eleitoral.